Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, eu estou trazendo aqui mais um desafio Fortbyte de número 40 É um pouco velho, mas eu só consegui agora o rádio de fumaça ou o rádio de plasma E passar em queda livre pelos anéis sobre o Lago do Saque Bom, vamos tentar fazer essa missão aqui, já sei onde fica E assim que o ânus estiver decolando, eu volto Vamos lá, vamos tentar mais uma vez, Lago do Saque Tem que passar varado, vamos lá Vou ver aqui na internet como é que faz Ah, achei ali, ó Pula Achei ali os anéis Achei os anéis Pô, mas assim, não apareceu da outra vez, por que será? Ou eu que pulei pelo outro lado? Tá aqui, ó Agora eu estou vendo Agora eu estou vendo Vamos lá Vamos lá Número 04 É 04 Não é o 100 Show de bola Peguei esse Fortbyte Finalmente, cara Se você gostou desse vídeo, deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook Nas demais redes sociais Agradeço muito a sua audiência Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Até o próximo vídeo